Boa tarde, Sr. Pedro. Boa tarde, Lívia. Já está na correria para 2011, né, Sr. Pedro? Realmente, agora a correria chegou e chegou com tudo, porque o tempo agora já é curto, porque teve uma comunicação aqui da Federação que eles querem os laudos até o dia 16 de dezembro com a validade de 150 dias. Então, recebendo esse documento aqui, já fizemos ofício, foi em todos os órgãos competentes que vão liberar os laudos, que é o 8º Batalhão, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura, a Vida Sanitária e o Corpo do Congresso. Todos os homens que eu entreguem e lerem o documento, eles se demonstram o interesse em fazer rápido. E até agradecer o que eu tenho levado com antecedência. Porque se eu levar já a partir do 1º de dezembro, já muda de figura. de dezembro é um mês, assim, complicado. Na verdade, é um mês que corre. A correria é grande, assim, o que? Então, Leila, só ficou uma parte aqui que não ficou esclarecido, referindo às câmaras. Porque nesse documento aqui, ele não fala nada de câmara. Como eu já falei duas vezes com o Reginaldo sobre isso aí, ele ficou, ele me mandava compreendo a lei e mais a exemplo da ajuda das câmaras, e nunca me mandou. E hoje eu vou ter que voltar a falar com ele, porque o Paulinho já mandou a Lugarra fazer uma... Licitação. Um orçamento, que ele vai precisar de dois ou três. E o rapaz saiu comigo, olhou e tudo e falou, seu Pedro, não posso fazer nada porque eu não sei que tipo de câmara que eles querem colocar aqui, se tem especificação ou não. Então, se eu entre em contato com a federação, é o que eu vou fazer daqui a pouco, para ver se o Reginaldo adianta esse documento também. Bom, nós sempre temos sorte, né, que essas entidades realmente se colocam na condição de serem parceiros do clube, né, e até ontem de ontem nós estávamos conversando, o senhor disse, eu tenho dois laudos ainda que valem, só que vencem antes da competição, quer dizer, não nos ajudem em nada, né, mesmo assim o senhor tem que correr. Nesse caso, a gente tem que agradecer ao Corpo de Bombeira, a Polícia Militar, a Vigilha Sanitária e a própria Secretaria da Prefeitura, que sempre se manifestaram a favor do ACP, nunca fizeram nada aqui para atrapalhar. Para atrapalhar, com certeza. Sempre essa reunião que nós fizemos com o Coronel Lima e mais um capitão e mais oito oficiais lá, e eles foram bem fáceis em dizer assim, ó, nós vamos fazer tudo para não prejudicar o ACP. Porque eles gostam do time. A maior próstata foi em 2010, né, que nós acabamos sendo a casa de tantos outros clubes, né, que... Exatamente, porque apesar de 2010, os laudos terem sido entregues com restrição, e quando terminou o campeonato aqui, a federação mandou dois jogos da Copa do Brasil, mandou quatro jogos da segunda divisão aqui, e eles quando mandaram e pediram o campo, eles nem sequer falaram sobre o laudo anterior. Sim. Se estava aprovado, se não estava, se tinha restrição ou não, porque depois o jogo vai ser aí. E dentro desse telefonema que eu recebi com o Reginaldo, ele falou assim, se prepara aí que eu posso mandar até jogo do campeonato brasileiro. Nossa. Ele falou. Olha só. Então... É porque ele percebe o empenho, né, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a visita dele aqui, né, no outro ano. Exatamente, ele, todas as vezes que o Reginaldo vem para lá vai ir, nas entrevistas dele, se pode montar, ele sempre religiou o Estado, sempre religiou. Falou em algumas falhas, e é que era facilmente ser corrigido, mas sempre religiou o Estado. Nós somos suspeitos em falar do nosso Estado, né? Eu, assim, na condição de administrador do Estado, não tenho a menor dúvida que o nosso Estado vai ser liberado tranquilamente. Bom, houve alguma mudança em questão da maneira como vai ser feita essa vistoria pela comissão? Eu acho que mudou, mudou bastante. porque o ano passado, com aqueles problemas que houve no campo lá do Curitiba, e a expressão veio um oficial que participou lá em Curitiba, e aqui ele fez como tivesse sido lá em Curitiba. É. O que a gente fala, são jogos normalmente de uma única torcida, né? Porque nem todos os outros times vêm, né? Tem torcida aqui, nunca teve com o mundo, mas ele considerou que podia acontecer em qualquer jogo. Tudo que aconteceu em Curitiba, podia acontecer aqui. Então, houve mesmo, assim, um teto de responsabilidade, que está aí para quem quiser ler, assumindo toda a responsabilidade, eu, o Paulo Franzino, eu conheci, ensinando todos os sistemas aí, e principalmente daqueles que não vendem bebidas, e fiz atrelar uma coisa ou outra, e deixou a gente sem sair, né? E até muita gente até criticou, depois, o que vocês assinaram? Olha, tivemos que assinaram, É lei, né? Como é que você vai discutir, né? Não, e o interessante é que não é lei. Ah, não. Isso é uma norma. Ah, não. Foi, inclusive, teve, é, um promotor em Paranavaí, que pegou o documento e falou, o que ele não podia fazer aqui? Ele falou, olha só, até eu distribuí cópia agora para o advogado da prefeitura, que é o Gilson, não sei se você conhece o Gilson, ele dá para a bebida e verificar. Só que a maneira que eles pedirem esse ano aqui, não vai ter nada disso. Quer dizer, então, que tem a possibilidade, realmente, de que a bebida seja liberada. Exatamente, porque alguns problemas que nós fomos falar com o coronel Lima, foi sobre a bebida. Explicar para ele, que o torcedor que vem do campo, ou o dia do domingo, se não tiver cerveja para vender, ele não vem do campo. É, é porque é um momento de lazer, realmente, né? É um momento de lazer e de descontração. E nós nunca tivemos um problema, e foi falado para ele, que nunca tivemos um problema no campo, que é motivado pela bebida. que dissesse, né? Que a pessoa tomou a atitude que estivesse bêbada. É verdade. E até falei para ele, coronel, a festa popular, de maior número de pessoas em Paranavaí, é a exposição. E na exposição, se vende tudo, em todo o dia. Não tem controle, e nunca foi proibido. E eu acho que o campo tem menos gente, e menos possibilidade do mundo. E ele falou, ó Pedro, eu vou para Curitiba, segunda-feira, e vou verificar isso aí. E pode ficar tranquilo, que tudo que for, para o bem do ACT, nós vamos conseguir. É, e o torcedor está vendo também, que está tendo essa preocupação, que a gente está tendo esse respeito com ele, de ver se realmente é algo que ele quer, e se for possível, vai ser feito. Eu acredito que vai dar tudo certo, eu não tenho a menor dúvida, isso aí, porque, agora, sobre aquele outro trabalho, que ele exige para fazer, eu fui para com ele, para com toda a sinceridade. Eu estive com o prefeito, o prefeito disse que vai fazer, tudo que o Estado precisa, só que, no momento, ele não tem dinheiro para isso, mas, no ano seguinte, ele vai fazer. E ele, ó, ele também entende, né, porque, no próprio quartel dele, também tem problema. É claro, trabalha com orçamentos, né? E outra coisa, em fim de ano, tudo que se faz hoje, depende de licitação, e toda licitação demora de 30 a 40 dias. Ele já invade o outro ano, né? É, já passa o ano seguinte, já começou o campeonato, e nós não fizemos. Bom, eu só queria, assim, para não ter dúvida, eu me lembro que o ano passado veio o Reginaldo aqui. Ele vem, ou vai ser só, vai aguardar? Não, ele depois que ele tiver os laudos em mãos, ele falou para mim, que no finalzinho de dezembro, ele vem aqui. No final de dezembro. Sim. Mas depois que o laudo chegará. Já tiver toda a documentação na mão dele, ele só vem confirmar. Só confirmar. Confirmar. E qual é o prazo, então, para isso, que foi dado para essas entidades? Foi a, eu tenho que mandar, tem que estar em Curitiba até 16 de dezembro, todos os laudos. Por isso que eu já entreguei hoje, que é o emílio. Bastante tempo, né? Tem bastante antecedente, para não haver nenhum problema no emílio desse documento. Bom, fora isso... Esse documento tem que ter uma validade de 150 dias, não pode ser mais um documento que tenha validade de 30, 40 dias. Toda hora está correndo no meio do campeonato, tendo que estar revalidando. Ele está se preocupando com a autorização. Então, é 150 dias de validade. Bom, para o senhor vai ser uma tranquilidade, né? Porque vai diminuir muito. É, muita correria, né? Porque, às vezes, eu tinha dois jogos na semana, eu tinha que pedir a autorização de dois jogos. É, toda vez que for. E ele vê que está enviando documento para Curitiba. Sim, bem desgastante mesmo. Bom, os atletas estão chegando e o senhor também fica aqui com a responsabilidade de segurar, né? É, sobre o alojamento dos atletas, porque eu tenho que arrumar a casa para os casados e arrumar alojamento para os solteiros. E esse alojamento não é coisa de, se eu for dizer, coisa de luxo, mas tem que ser confortável. claro. Então, todo ano nós temos esse problema e essa correria. E esse ano aqui não vai ser diferente, eu acho que vai até ser pior, porque o treinador, a inovação que ele está querendo colocar e vai colocar em prática, vai ter dez dias de concentração fechada mesmo. Só com a arte física e alimentação. Dormir para descanso mesmo. E isso aí estou encontrando dificuldade, porque até casos que eu aluguei e já estava tudo certinho, pessoas disseram que não ia alugar mais, nós vamos alugar, mas com a tranquilidade nós vamos... Sempre dá certo, né, seu Pedro? É sempre esse começo difícil, né? O pessoal, tem muita gente que entende, porque os torcedores do ACP mesmo até nos ajudam com uma... Quando fica sabendo da necessidade, né? Sabe da necessidade e nos ajudam. Nós não tivemos, assim, um problema de rejeição em nada aqui. Bom, seu Pedro, durante o campeonato nós vamos estar aí correndo junto, né, e com certeza nós estaremos até esse prazo aí do dia 16 voltando a conversar com o senhor para ver se deu tudo ok. E quando o Reginaldo também estiver chegando nós vamos acompanhar a vistoria. Outra coisa, Lili, eu vou abrir o refeitório, mas a parte de segunda-feira vai funcionar. Ah, ótimo. O pessoal que eu vi esteve aqui e segunda-feira nós já vamos fornecer a refeição para aqueles jogadores que chegam mais cedo, né? É verdade, porque o Rogério comentou que na segunda-feira eles já estão chegando, né? Exatamente. porque o Rogério e a comissão técnico chegam domingo à noite e durante o dia nós chegamos no Jogos 12. É, vamos, vamos, alguns de bem longe, né? É, vem de nós, vem da Bahia, vem do Rio também, né? Tem o Rio da Bahia, Mato Grosso do Sul e em todos os lugares por aí. Então, tá bom. Seu Pedro, boa sorte novamente, né, para esse 2011 aí que justifique todo esse trabalho do senhor, né? Que mesmo o campeonato acabando, o senhor fica aqui cuidando dos pés do ACP. Com certeza. Mas é um trabalho que a gente faz com gosto, com determinação e é um trabalho difícil porque é sábado, domingo, sem descanso. Sim, entendi. Durante o campeonato não tem descanso. É, depois que começa a correr e a gente também corre do lado de fora, né? Exatamente. Muito obrigada pela participação ao site e logo, logo nós retornamos a conversar. Obrigado pela oportunidade e vamos trabalhar juntos se Deus quiser em 2011. Ok.